Música Todo dia de sábado tem torneio aqui no Campo da União Vocês aí do grupo aí estão convidados Para vir para cá Para o festival daqui da Macaxeira Campo da União É, meu irmão Não, 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 não Não, não Não, não Eita catinga do carai véi, puta que pariu, catinga da porra da Eva meu irmão.